Música Olá, já por volta de uma hora da madrugada de quinta-feira deu entrada aqui no hospital regional da cidade de Bacabal um homem identificado como Gordo, morador do bairro da Trisidela vítima de cinco disparos de arma de fogo de acordo com as informações de familiares que repassaram a polícia militar Gordo estava no bairro Trisidela quando chegou dois homens em uma motocicleta e efetuaram o disparo em Gordo que estava ali próximo ao colégio de Almeida já na madrugada dessa quinta-feira segundo informações o homem foi identificado como Lourinho ele também é suspeito de ter tirado a vida também há um ano atrás do pai do Gordo o Gordo foi resgatado por familiares em um carro e deu entrada no hospital geral da cidade de Bacabal ainda no hospital regional a nossa equipe de reportagem conversou com o tenente Marconi foi um acerto de contas, porém foi um crime contra a vida o indivíduo ainda está com vida, graças a Deus porém nós vamos atrás desse indivíduo o indivíduo que cometeu o crime as equipes já estão na rua e as equipes de investigação também vão atrás dele já algumas informações, as testemunhas ali falaram, relataram que já é o terceiro, é o quarto crime desse Lourinho nessa região da Trisidela então nós vamos correr atrás dessa situação e tirar esse indivíduo de circulação Qual foi a motivação dessa tentativa de homicídio? A família não soube revelar o que foi o motivo porém, através das investigações que nós vamos saber o que aconteceu Porque o Gordo já tem várias passagens pela polícia, assalto e outras coisas a mais Isso, a vítima já tem passagem pela polícia e como eu falei no início, provavelmente um acerto de contas que vai ser tudo investigado também vai ser investigado pela polícia civil e nós vamos procurar esclarecer esse crime Esse Lourinho é o mesmo que é suspeito ter tirado a vida do pai do Gordo? Sim, a família afirma que é o mesmo que matou Serinha, que era conhecido o pai do Gordo e agora matou o Gordo Então, como eu falei antes, nós vamos passar aí para todas essas informações colhidas aqui e no local para a polícia judiciária Como é que está o quadro clínico dele, as informações é passadas pelo médico? Ele está na sala de cirurgia, a situação dele é grave Quantos tiros foram afetados? Cinco perfurações Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Obrigado.